Hoje eu acordei alegre Senhor para fazer Tua obra A vida agora tem sentido pra mim Porque o Senhor tocou em mim Porque o Senhor tocou em mim Com Sua mão forte e Sua voz pra andar Meu Deus tocou em mim Meu Deus tocou em mim Mãos para cima, mãos para cima Porque o Senhor tocou em mim Meu Deus tocou em mim Meu Deus tocou em mim Eu hoje tive a certeza Que Deus me visitou Na madrugada seguinte Meu Deus me acordou E na mesma hora Jesus me salvou Mãos para cima, mãos para cima Porque o Senhor tocou em mim Meu Deus 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 tocou em mim Hoje é domingo Aleluia, dê glória a Deus, nas alturas levante as mãos Aleluia, 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 dê muita glória, não pode parar Enquanto Jesus passar no seu barco, eu quero estar Hoje é domingo, eu vou cantar na igreja, Deus adora Aleluia, aleluia, dê glória a Deus, nas alturas levante as mãos Aleluia, 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 dê muita glória, não pode parar Enquanto Jesus passar no seu barco, eu quero estar Dá-lhe glória, irmão, dá-lhe glória a Deus Dá-lhe glória, dá-lhe glória a Deus Dá-lhe glória, irmão, dá-lhe glória a Deus Dá-lhe glória, dá-lhe glória a Deus Hoje é domingo, eu vou cantar na igreja, Deus adora Aleluia, aleluia, dê glória a Deus, nas alturas levante as mãos Aleluia, 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 dê muita glória, não pode parar Enquanto Jesus passar no seu barco, eu quero estar Dá-lhe glória, irmão, dá-lhe glória a Deus Dá-lhe glória, 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 dá-lhe glória a Deus Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim Se na vida não tenho direção Preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa e não ando sozinho Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Vem, Senhor, e me leva além Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossível Alcanço os lugares impossíveis Eu consigo ser perfeito E me leva além Me ajude a ousar com a minha fé Sou pequeno Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou dependente Tão dependente Vem, Senhor, ao meu favor Me ajude a ousar com a minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Me dá sua mão Me tira do chão Vem me ajudar Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor, e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Vem, Senhor Vem, Senhor, e me leva além Estou sentindo minhas forças indo embora Vem, Senhor, vem Vem, Senhor Vem, Senhor, e me leva além 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 De todas as provas que eu já passei É tão difícil É tão difícil, Senhor A gente ter que ouvir Acusações Do vil tentador Lembranças do passado Vem E querem me fazer parar Ou mesmo Ou mesmo palavras de alguém Que não quer E não quer na gente acreditar E quase parando E quase parando sem forças Sem forças e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder Pra vencer Continuar a jornada E ver E ver que o passado Ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que nele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma Nenhuma condenação Há Para quem Está em ti Jesus Cusa vida coberta está Pelo sangue Que desceu na cruz Exceto Exceto que provas Virão Investidas Do vil tentador Mas Nenhuma Condenação Há Para quem Está em ti Querido Senhor De todas as provas Que eu já passei É tão difícil Senhor A gente se ter que ouvir Acusações Do vil tentador Lembranças do passado vem Que querem me fazer parar Ou mesmo Palavras de alguém Que não quer na gente Acreditar E quase parando Sem forças E rigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder Pra vencer Continuar na jornada E ver que o passado Ficou pra trás Ós Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que nele Não lembra mais Eu canto Pra glória de Deus Nenhuma Nenhuma Condenação Há Para quem Está em ti Jesus Cusa vida coberta Está Pelo sangue Que desceu Na cruz Exerto Que provas Virão Investidas Do vil tentador Mais Mais Nenhuma Nenhuma Condenação Há Para quem Está em ti Querido Querido Oh 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 Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti Espírito Santo Vem Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Estou sentindo Meu coração Está ferido Meu coração Está ferido Estou 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 Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor Estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor Estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Se tudo está difícil A multidão já te cansou Meu Deus nunca falha E nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé Meu Deus entra na guerra Beleza por você Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Vence o mal Vence o mal Não morre Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não Quem tem a fé A fé de Abraão Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Se tudo está difícil A multidão já te cansou Meu Deus nunca falha E nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entra na guerra Beleza por você Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Vence o mal Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não Quem tem a fé A fé de Abraão Eu morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não Quem tem a fé A fé de Abraão Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal A fé de Abraão Não vou me preocupar com más perseguições Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar, eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro susto pra sempre fiel Pra falar atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro susto pra sempre fiel Advogado fiel, advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel O meu Jesus é pra mim Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Minha causa entreguei em suas mãos Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro susto pra sempre fiel Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Minha causa entreguei em suas mãos Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro susto pra sempre fiel Minha audiência Ele me defende do acusador 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-heróis Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Vencedor Deus dá asas Faz teu voo Campeão Vencedor Essa fé que te faz imbastível Te mostra teu valor Tantos recordes Você pode quebrar As barreiras Você pode ultrapassar E vencer Campeão Campeão Vencedor Deus dá asas Deus dá asas Faz teu voo Campeão Vencedor 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 Essa fé que te faz imbastível Te mostra teu valor Pai Tá difícil manter o caminho Tinho andado em meio a espinho Pai Nem sempre é tão fácil acertar Pai Emoções descalçam os meus pés Me roubando em meio acordei E me laçam em minhas fraquezas Pai Pai Eu nem sei o que te falar Mas eu quero Recomeçar Me ajuda neste instante Pai 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 Vem me levantar Faz-me teu servo Por aí Por aí Vem me levantar Vem me levantar Pai 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 Agora Pai 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto